Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo, pedido do inscrito Renato Lima. PEC Alta Cássica Ética, nasceu no dia 14 de outubro de 2013, registro nacional, AX 149.571, holandês P.O. PAI, Pine Tree Alta Oaken Edge, registro da Associação dos Estados Unidos está à frente. PEC Alta Cássica Ética, registro da Associação Americana à frente. Animal que tem material genético comercializado pela Alta Genetics, possui bons aprumos, bom comprimento corporal, bem estruturado, ossatura forte, bom perímetro torácico, ótima capacidade digestiva e respiratória, com aparelho reprodutivo excelente, bem corrigido, comum na raça holandesa. É uma boa opção para a produção de girolando meio-sangue e em raça pura tem melhor desempenho em regiões de clima temperado a frio, em recinto confinado ou pastejo rotacionado. Alta Casca, transmite em suas filhas muita estrutura, força e forma leiteira, além de ótimo sistema mamário. O seu pedigree reúne excelentes animais, de alta libragem leiteira, de muita consistência confiabilidade. Na linha paterna, alta oca, touro extraordinário, com habilidade prevista de transmissão leiteira de 1.419 libras e 99% de confiabilidade, com mérito positivo para queijo, com mais de 23.000 filhas avaliadas nas atualizações de 2022. Na linha materna, Lancrest Mest Chanda, matriz top para produção de leite com mérito positivo para queijo, com habilidade prevista de transmissão às suas progêneas de 355 libras e tem uma lactação de 22.680 libras de leite em 305 dias. Alta Casca é provado positivo pela CDCB americano, com habilidade prevista de transmissão leiteira ou PTA, de 460 libras e 97% de confiabilidade. O TPI Total Performance Index, ou Índice de Desempenho Total do Animal, está em 2.113 libras. Atualizações 2022, é genotipado A1, A2 para beta caseína e AB para capa caseína. Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.